Alô nação verde rosa, vamos brincar carnaval com dinheiro E agora, é sem dinheiro Por que que tá tudo igual? Com dinheiro, ou sem dinheiro, eu brinco Alô meu fofão da banqueira, vamos lá, a hora é essa É festa, vai ter brincadeira, desperta a seteneira Sou rei de vosso curado, nos braços da terração primeira Manqueira, só mais uma multidão, o elemento espiritual O ar é que eu faço o mundo cantar, levando a vida sorrir Sou todo mundo de amor, eu saio do coração Manqueira, derruba-te a mesmo poder Você me veste de alegria, e do barro faço fantasia Bate-bola um dia atrás, não é pouco não senhor Sem juízo, sem pecado, é um louco sonhador Bate-bola um dia atrás, não é pouco não senhor Sem juízo, sem pecado, é um louco sonhador Sou eu, o jogo da lua, meu palco é a mesa que vá Os tempos da dívida, sou cultura popular Bem-vindo, amor e colombina O castigo só não vai, de quando é que se atendida O bala preta no contê, isso é algo Vê como pode, é importante a cada mão O carinho deu um sinal Hoje a lei é seu feliz e vamos revelar Quem manda é o povo, e não é quem possa A sapucaí é nossa, lá 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 Descendo o povo, eu vou Te ver de goza pra sambar Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou brincar Descendo o povo, eu vou Te ver de goza pra sambar Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou brincar É festa, mas é brincadeira Desperta a cerveira Desperta a cerveira Desperta a cerveira De goza o furaco Nos braços da canção primeira Sol! Sol na multidão Mais uma multidão! Sol na multidão Você me peste de alegria, e fuma rato, faço fantasia. Bate-bola de atraso, não é bom não, senhor. Seja isso sem pecado, é o louco sonhador. Bate-bola de atraso, não é bom não, senhor. Seja isso sem pecado, é o louco sonhador. Sou eu, o dono da rua. Meu palco é a lenda de lá, dos tempos da dia de vida. Sou cultura popular, tem que errar e economizar. O cacique soltou, não é bom não, senhor. O bolo é a lenda de mentira, o bolo é a lenda de lá. O bolo é o bolo, o bolo é o bolo, o bolo é o bolo. E todo o bolo é o bolo, o bolo é a lenda de lá. O bolo aí deu o sinal, hoje a lei é sempre que se derrubar. Quem manda é o bolo, e não bate bola. A lei é o bolo, a lei é o bolo. A lei é o bolo, a lei é o bolo. Descendo o bolo, te ver que gosta pra samba. Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou brincar. Sem brincar. Descendo o bolo, eu vou te ver que gosta pra samba. Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou brincar. Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou brincar. Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou brincar. Eu vou brincar, eu vou brincar. Com dinheiro sem dinheiro É que é meu bom E eu vou brincar Eu quero mais Mais Alô banqueira Banqueira no meu coração Eu sou banqueira Eu sou banqueira Tente respeitar meu tamborim Valeu